Não sei como eu cheguei Cheguei aqui Mas sei que foi sem olhar pra trás Me sinto incapaz Foi dele que eu recebi Enfim a minha paz Às vezes coisas tão erradas Não sei como planejadas Mas já preciso respirar e prosseguir Foi dando tanta cabeçada Foi tanto trabalho pra nada Não valeu de nada E sem você, perto de mim Filho, foi tão ruim te ver tão mal assim Foi tão real Doeu em mim Filho, pra sempre quero ter você Pra mim A cicatriz são A prova de que eu me machuquei Encontrei a cura Que eu sempre precisava Mas os homens Sempre dizendo O que fazer Tivei nada Pra perder aquilo que faltou Eu era cego Eu chego me guiava Pro fim Que Tivei nada 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 Eu vou voltar E sem você, perto de mim Filho, foi tão ruim de ver tão mal assim Foi tão real, doeu em mim Filho, pra sempre quero ter você pra mim Sem você, não sei porquê Mas comecei a me sentir muito vazio Pra você, não prometeu Que nunca mais vou perder longe de você 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 Que nunca mais vou perder longe de você